Eu recebi uma mensagem através do Lucas, que é nosso companheiro aqui da TV, ele tem um amigo, um amigo que sofreu um acidente de moto. E ele disse aqui na mensagem o seguinte, quero através deste parabenizar o excelente trabalho dos profissionais da Santa Casa de Postos de Caldas que me atenderam super bem. Sofri um acidente dia 17 e ontem dia 18, né, já estava operado e me recuperando no quarto. Tudo isso, acreditem, pelo SUS. Realmente, todas as vezes que precisei do atendimento pelo SUS, não tive enrolação e nem má vontade dos funcionários. Sei que a Santa Casa passa por dificuldades, espero que o nosso prefeito Sérgio Reino mantenha esse trabalho maravilhoso que vem desenvolvendo em nossa cidade. Temos que criticar quando for preciso, elogiar quando está tudo certo. Obrigado ao doutor Luiz Augusto Carline pela brilhante cirurgia e obrigado também aos amigos que me mandaram mensagem de apoio e conselhos. O futuro a Deus pertence. Bacana o cara ter essa ideia aqui de agradecer. E ele disse que agradeceu porque ouviu um agradecimento feito da UPA no nosso programa. Ele acompanha o nosso programa. Ele fez questão de fazer um relato aí do acidente dele. Vamos ver. Dá uma olhada aí nessa rua, através Santa Cruz, ali o ideal que fosse só a mão única, cara. Porque a rua é muito estreita, você vê o cara do carro estava subindo na contramão quando eu me assustei com ele, entendeu? Ele estava subindo na contramão, fazendo a curva na contramão e eu descendo, né? Em vez dele fazer a curva mais aberta, ele fez a curva muito fechada. Eu me assustei e freiei repentinamente e acabei caindo, né? E aí a moto saiu derrapando e bateu no carro dele. Aí eu levei as duas mãos ao chão e acabei quebrando o punho esquerdo e a mão do lado direito. Mas eu fui muito bem atendido na Santa Casa, fiz a cirurgia lá, foi muito rápido, entendeu? Foi tudo muito rápido. O pessoal fala muito mal do SUS, mas eu fui muito bem atendido. Inclusive eu vi o agradecimento aí do pessoal agradecendo a UPA. Aí eu também queria aproveitar e agradecer a Santa Casa, que eu fui muito bem atendido, muito bem recebido lá, tanto pelos profissionais quanto pelo médico. Bacana, tá aí o agradecimento, né? Acho que é bacana as pessoas saber que pode criticar quando tem que criticar, mas também tem que elogiar quando tem que elogiar. Isso é muito bacana. Reconhecer também o trabalho quando ele é bem desenvolvido, quando ele é bem feito. Muito bacana, sem dúvida nenhuma, né? Que outras pessoas possam ter essa iniciativa. E quanto à rua lá, eu conheço muito bem esse lugar aí, é aquela ruinha que desce ali do Complexo Santa Cruz, ali do Nosso Senhor de Fátima, por dentro, para sair lá na Barão do Campo Místico. É muito apertada mesmo e a rua é uma rua de duas mãos. Eu acho também, concordo, sempre, aliás eu já tentei até falar no departamento de trânsito sobre isso aí, ali tem que passar a ser mão única realmente. Ou sobe ou desce, porque ali não pode ser mão dupla, não é muito apertada. E quem mora por ali também não tem nem condição de parar o carro ali, porque se é mão dupla, como é que vai estacionar o carro? Não é? Olha...